Olha só, hoje amanhecemos com a notícia da morte de Jô Soares. O artista de 84 anos estava internado desde o dia 28 de julho em São Paulo para tratar de uma pneumonia. Jô Soares foi humorista, ator, apresentador e escritor. Teve uma trajetória de mais de 60 anos na televisão brasileira com personagens e bordões que marcaram gerações, inclusive a minha. Tem muitas histórias interessantes de Jô Soares. Jô chegou a morar na Suíça e ao retornar para o Brasil, começou a carreira de artista e não parou mais. Um sucesso gigantesco de um homem que fica para a história da TV, do teatro e da literatura como um ícone da arte. Fica aqui a nossa solidariedade e nos despedimos com o famoso beijo do gordo. Gratidão por tantas gargalhadas. Um beijo, Jô.